Boa pessoal, o que que fala é o Mugen, e bem, hoje eu ia trazer mais um vídeo para o canal. Esse vídeo vai sendo um pouco diferente, pois eu ia fazer uma teoria, uma leve teoria né, não vou contar uma história toda. Eu vou aqui tentar teorizar uma forma do Invencível. No caso seria a fusão do Invencível com o Venom. Todo mundo sabe que o Venom é um simbionte que se hospede em alguém e então começa a sugar os sentimentos dele. Mas quando ele se junta a uma pessoa, ele consegue ampliar suas habilidades com a ajuda da sua própria fisiologia. Nesse vídeo eu quero tentar ver quão forte seria o Invencível se tivesse o Venom para ajudar. Bom, para a teoria funcionar, o Invencível vai ter que encontrar o Homem-Aranha. Isso vai acontecer naquela HQ crossover que aconteceu. Vamos dizer que nessa HQ o Venom acabou grudando no Mark de algum jeito e acabou indo para lá na sua terra. E lá ele se hospeda no Mark, que sentiria o simbionte. Mas para a teoria funcionar, vamos deixar que ele deixou o simbionte sem ligar pelos efeitos. O simbionte em si tem os poderes do Homem-Aranha, pois já viveu muito tempo com ele. Isso daria a Mark à força, agilidade e velocidade ampliadas do Homem-Aranha, reflexos e sentidos sobre humanos e a capacidade de escalar paredes. Mas bem, isso não seria muito importante para ele, já que ele voa. Além disso, ele também teria os poderes do Venom, que são praticamente todos os poderes do Homem-Aranha, como o que eu já falei anteriormente. Além de um sensor-aranha aprimorado, que aí, sim, seria útil para a Mark, pois aí ele poderia sentir os golpes vindo antes em sua direção. Além desse sentido-aranha, ele teria uma força ampliada, fator de cura acelerado, outro bom ponto para a Mark, pois seu fator de cura não é lá muito bom. Mas com o Venom, esse fator de cura iria aumentar várias e várias vezes. Além disso, ele teria uma alta resistência e reflexos aprimorados. A alta resistência talvez seja útil, já que o simbionte é bem resistente. Presas venenosas, que eu acho bem difícil ele conseguir usar. Manipulação corporal Poder voar, isso não adiantaria muito, pois o Venom criaria asas e o Invencio não precisa de asas para voar, mas caso ele quisesse um pouco mais de velocidade, quem sabe. Amazenamento corporal, permitiria de guardar objetos dentro do seu corpo. Isso seria útil para caso ele quisesse montar alguma estratégia ou algo do tipo. E manipulação da própria matéria, conseguindo mudar de forma, criar novas roupas, armar-se e até se camuflar no ambiente, ficando praticamente invisível. Isso talvez ajudasse contra outros Viltrumitas, já que ele não tem lá uma grande visão. Mas também não, pois o Nolan achou facilmente todos os soldados camuflados em sua casa na série. Agora vamos ver quão forte pode ser a força do Invencível com os poderes do Homem-Aranha, já que o simbionte também dá isso a ele. O Homem-Aranha possivelmente tem a capacidade fisiológica de uma aranha, ou seja, ele tem a força de uma aranha. Algumas aranhas conseguem carregar até 120 vezes seu próprio peso. Ou seja, vamos dizer que Mark tem 90kg. Caso ele tivesse a força de uma aranha, graças ao simbionte, ele conseguiria levantar mais 10.000kg. O que não seria muita coisa, já que ele consegue levantar até 100.000 toneladas, se eu não me engano. Então, não ia adiantar muita coisa. Com a força do Venom, também não ia adiantar muita coisa. Pois também não é muita tanto. Mas eu acho que o que ia mais ajudar mesmo era o sentido aranha e a capacidade de cura, que iriam melhorar bastante. Uma coisa, eu não achei nada disso. Mas caso o Venom consiga imitar poderes, já que ele consegue imitar os poderes do Homem-Aranha, assim como sua super força, o sentido aranha e por aí vai. Ele possivelmente conseguiria imitar a força do Invencível. Aí sim, ele teria uma boa vantagem. Já que ele teria basicamente o dobro de força. Ou talvez um pouco menos. Tu poderia ir levando até, sei lá, 200.000 toneladas. 100.000 é a média dita que um Viltrumita consegue levantar. De isto está na Wiki. Mas deve ser por aí mesmo. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. O que vocês achariam que ia ser um Invencível com o Homem-Aranha? Você acha que ele ia ser bem mais violento? Você acha que ele seria mais forte? Melhor? Se tem alguma dúvida? Ou se tem alguma contra que você quer dizer? Diz aí nos comentários. Eu vou ler. Vou tentar dar um coração. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.